Hello bitches, my name is Yuri. Começamos aqui um novo modo. Eu não vou gravar minha facecam, eu tô me achando feio hoje, me desculpa, tá? E hoje vamos jogar um novo modo que se chama Fuga, moleque. Já tá pra ver na hora de carregamento e já tá tudo diferenciado, mano. Tanto no assunto já tá tudo linda, mano. Você consegue dançar, escolher qualquer dança lá no lobby antes de dar pronto na partida. E isso aí eu achei muito da hora, jogando com alguns inscritos aqui, alguns portugueses. Eu achei muito feio. Eita, os caras tão caindo. O jogo tá dando aquela bugada, como sempre, né? Entrega de suplemento carregado, joias estão carregando. Eu tô invisível, né, cara? Meu Deus, tô usando hack. Esses balões vermelhos são o quê? São entregas presas. Meu jogo travou? Ah, ele destravou, destravou. Meu jogo tá bugadaço. O cara me viu. Eu tô com 100. Me salva! Meu jogo tá bugado. Vou me escolher na moita. Não. Dá uma brincada, dá uma brincada. Mata ele, Catboy! Mata ele, Catboy! Travou meu jogo de novo. Boa! Ah, mano. Entendei como eu te salvava a dança e arma. O cara não me viu. Não. Se ele deixar aquela pump, eu mato ele. Ah, safado! Muito bem! Ah, já sobrou eu, cara. Tem a nova pistola azul, né? Ah, tem um negócio azul também, essa snipe. Da hora, da hora. Mentira, eu morri. Travou meu jogo. Morri, travou meu jogo. Ah, mano. Meu jogo travou, cara. Mano, eu tava no YouTube hoje. Só tem Homem-Aranha no YouTube. Meu Deus, cara. É muito entusiasmo ter o teu youtuber favorito a jogar contigo. Ai, mano. Meu jogo tá muito travado. Meu jogo travou de novo. Meu Deus! Tá uma pessoa a jogar tranquilo hoje. Tá cá, tá cá. Meu Deus, tu não entendeu nada que esses caras tão falando. Essas lemas e esses carros aqui, o que que são? Ah, essas lemas são as joias. E quando tu conseguis uma joia, tens que ir para essas vans. Ganhar, eu quero ganhar, moleque. Essa lemas aqui piscando. É gente que tá lá, é? É, é, é. Quero ver a nova arma, mano. É tipo Spider-Man, estás a ver? Esses portugueses que falam português com o inglês, mano. Ali o carro piscando ali. Tô vendo o cara lá na van, mano. Então a gente tem que pegar a lemas, é? Pra poder ganhar. Então bora atrás da lemas, galera. Ai, não. O cara tá atretando. Eu ainda não vi o cigo aí. Olha os caras tão atretando. Meu jogo travou. Ah. DHS. Olha ali a mala caída. Ah, errei, viado. Arrocha, arrocha, arrocha. Peguei a lama, peguei a lama. Vamos, vamos, vamos. É só hipônimos que ganha, é? Sim, sim, é. Tem um cara atrás da gente. O cara vai estar subindo. Minha dama. O cara tá tirando em mim, calma. O maluco tá vindo atrás de nós, hein? Vamos embora, vamos embora, galera. Cuidado com a costa. Cuidado com a costa que os caras estão atrás. Isso, constrói já, constrói já, constrói já. Ai, espera a nós. A senhora sabe. Vai, 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 vai. Ganhamos? Ganhamos? Ganhamos. Eu tô bugado. As minhas pernas estão bugadonas. Como assim? Eu tô bugado, moleque. Como assim? Ah, eu caí. Eu caí, meu Deus. O ônibus foi embora, deixou nós. Ganhei muito XP. Caraca, mano. Dá muito XP isso aqui. Curava a minha facecam, mano. Deixa eu ver como é que fica a minha facecam. Pode aparecer, né? Já temos a nossa primeira vitória, mano. Isso aí é tudo bugado. Bora mais uma. Eu vou deixar com a facecam aí agora, mano. Comenta aí se vocês preferem com o facecam ou sem facecam, beleza? Como é que está, Sam? Também tá a pistola que eu tô gritando aqui. Não, deixa eu lá dormir. Tem uma P-9, né, já? Não, bro. Não. Não. Tô indo aí, tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Yuri. É a nossa única salvação. A vira tá voando. Matei? Ah, mano. O cara matou meus amigos. Olha, tem negócio verde. Como assim? Se eu pegar a lhama, aí é só pro carrinho que eu ganho, né? É. É. Pô, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Cadê esse cara? Ai. É só pegar a lhama aí, bora, é? É. Eu não peguei a lhama, não? Não, não, não. Tô indo se pegar nela. Tô indo se pegar. E aí, eu já não peguei. Jesus, que filho, que jovem. Você joga muito bem, não é? Você joga? É, eu disse que eu jogava muito bem. É, é muito bom. Vai, lhama. Vai, lhama. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tu vai se iluminar uma squad sozinha? Eu não acredito. Já, vai. Eu só iluminar uma pessoa já é um milagre. É, eu só sei. Alinçar seis pessoas já é um milagre pra mim. Oh, meu Deus, sabe pra você? Mas eu te esquadro. Ai, caiu, demorou pra carregar a arma, mano. Não. Nossa, tô muito branco. Meu Deus, é a luz do dia aqui. Papu gás, lhama, como pegar o mar. Ah, por isso que eu não conseguia, pensava que era só passar na frente. Tá diferente aqui, eu vou bem após. Ih, caraca, tá da hora aqui. Caraca, tá muito bonito aqui, moleque. Vira um restaurante. Olha. É uma exposição, que da hora. Dá pra quebrar? Ah, mas não quero exposição. Eu vou pegar madeira, rapaz. Olha a porta. Quebrar tudinho, porque eu sou rebelde. Tô nervoso, não sei porquê, cara. Eu tô nervoso. Eu tô jogando com o meu youtuber favorito. Eu tô nervoso. A nova arma. Deixa eu testar, deixa eu testar a nova arma. Joguei lá em mim. É, caralho. Que da hora. Caraca, que da hora, viado. Dei HS em um. Mentira. Meu Deus, eu sempre vim muito rápido, viu? Tá maluco. Eu estava com aquela vinha devagar. Meu Deus, corre, cara. Calma, que tá vindo outro. Tá vindo outro aqui atrás. Cuidado. Ih, eu falei. Olha aqui, ajuda aqui. Pega a joia e vai embora. Preciso de doze. Os vídeos dão muito trabalho. Eu passei. Tem um Ragnarok aqui do lado. Aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Tem um Ragnarok aqui. Boa, 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 boa. Bora, 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 bora. Calma, calma, calma. Eu tenho um pouco de material, mano. Bora, bora ganhar, caralho. Deixa eu pegar o coisa. Preciso fazer missão. Meu Deus, tem cara. É só um valor. Ficaria em cima da montanha. Nossa senhora. Ela bate... Confia, confia. Os youtubers, confia. Eu tenho cara lá em cima. Ah, não, 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 não. Quando o Arryn tem que finalizar a rocha para não... Não, não, não. Não, não, não. Boa sorte. E aí? E aí? É sim, moleque doido. Olha, tá poderoso. Também é custo. Yuri, amor. Muito bom. Só te passo. O cara tá aqui em cima, mano. Não tem material. Não tem material. Aí. Ai, reza pra não vir ninguém Bora subir É só material pra gente subir Só material pra gente subir agora Bora, cara Bora Vamos ganhar isso NÃO Eu não acredito Bora, eu tô sem material Ai, eu não consigo subir Tô indo, tô indo, constrói, constrói, constrói Aê Olha os caras da bugada aqui Rapaziada, foi isso Se inscreve no canal, deixa o like E é isso aí, mano Eu caí Aaaaaaah Aaaaaah